Opa, é agora hein Rafa, vocês estão prontos? Estão mesmo? Vamo aí então, bora! Hora do, 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 é hora do show! Oro pro maior, falo com o primo, peço proteção e vou, olho pros meus, digo vamo time, levanta a taça, tipo Jules Rime, vamos Rime, é o que eu ouço dizer, agradeço a cada um que colou pra me ver e ouvir, então vem comigo e vamo viver, um dia de cada vez, mesmo que sou e clichê, cada mão pra cima, pega um verso no ar, pro alto e avante, o inverso não dá, eu faço desse o dia D, e dessa hora H, como meu pai me ensinou, peço licença pra chegar no show, Hora do, hora do, hora do, hora do, hora do, é hora do show! Olha quem vem, disposição, bora quem tem Se é pra mola, fora nem vem, não quis colar, chora neném Eu não quero ver ninguém parado, só selecionado pra chegar pesado Se não sair melhor do que chegou, tá errado, pode deixar que a gente dá conta do recado Olha, 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 olha Aplausos 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 I feel like I'm gonna get you I feel like I'm gonna get you I know my heart lets you I feel like I'm gonna get 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 you I know my heart lets you I feel like I'm gonna get 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 you Hi this is Kayak Dave. If you want to see not kayaking then subscribe to Independence YouTube channel for some awesome internet content. Link above my head. I think it's gonna be a really cool collection. I've known Ray I think since about 1997. Tommy Guerrero introduced us. It just became really natural like that I think that we have a nice respect for each other and I produce most of Ray's records either in a satellite capacity or being in the studio. Just being there for him to like monitor what he's doing. So he can just like try to be in the studio. Então, isso é muito divertido porque é diferente do usual álbums que nós gravamos juntos. Esse é o Rays Record para Exploring Synthesis, e é meio livre. A forma que nós vamos sobre isso é freer do que qualquer disco que nós fazemos antes. Eu sempre tive a desire de aprender como sintetizas funcionam. E os analógicos têm muitos aspectos para eles, são muito mais intuitivos e me lembram da atenção que você pode ter em rodar um escateboardo ou em pintar no escuro, onde você está em um escateboardo. É um pouco de bass, guitar e um pouco de guitar, mas, por mais parte, é um monte de drums e synthesizers. Muito obrigado por ter meu amigo Johnny Herndon, com his band Tortoise, com a bateria de bateria, porque eu não tenho ideia de a bateria, porque ele é a man e ele faz um grande trabalho com muita intensidade e emocion, que leva a o que o Dr. Order. Eu acho que skatas são realmente atune para a trial e error. Para com o Ray, nós podemos tentar coisas e se não funciona, não é um problema. É tipo, você tentar algo na lede ou na rampa ou o queimando, e você slam, você é tipo, ah, sim, eu só ate shit, mas quem quer? Vamos tentar isso novamente. E aí você faz e você pode ate shit novamente. É normal. Então, a persistência é ótima, porque é tipo, ok, ah, não funcionou, ok, vamos tentar algo mais. Eu, 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 o que foi, eu tava comwlado. Acaba, então, é um, o vídeo game? Tá incrível? É, é um lanço do youtube. Luan Patroles blastoff. Sim, isso foi blastoff. Ele sempre apreciou o trabalho de Thomas e foi muito legal ver que isso evoluí states designs anos dez anos, eu adora aí eu o valor, o que ele me deu para o livro e para a coleção Zamb48 para o Andy recentemente, é meio de trás atrás deste de Eu pensei que o design for o record e o artes de general deveria ser loose. E a maioria dos record covers tem sido um pouco mais grafico e isso vai ser um pouco mais expressivo. É muito interessante porque as ideias e melodias no esse álbum são realmente free e loose. Eu acho que nós vamos fazer um truque que não são colores que indies normalmente são. E isso é muito interessante. Rai é também um dos mais fluidos skatos que há, e eu diria que há uma ideia de improvisação para o skater. Eu estou animada para ficar aqui porque eu tenho um pouco para tentar fazer esse álbum feito. Eu estou animada para que isso come out com os truques e eu acho que as pessoas vão pensar que eu estou tripping. Ou eles vão trip, ou tudo mais sobre. Mas... Nós vamos ter divertido. Fui. 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 O que é isso? 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 Não... O que é isso? Música O que é isso? Wow Oh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?